Saúdo a todos com a graça e com a paz do Nosso Senhor Jesus. E convido os irmãos, vocês viram que a criança orou para que o pastor pregue a palavra que hoje fala aos corações. Então vamos orar para que o Supremo Pastor fale conosco nessa tarde. Mas convido os irmãos para abrirem as escrituras no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no segundo capítulo. Êxodo, capítulo 2, segundo livro da Bíblia. Leremos do verso 23 ao verso 25. Aqueles que acharem, eu peço que, por favor, e puderem, fiquem de pé para lermos juntos a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 2, verso 23 ao verso 25. Vamos ler numa só voz esses três versículos? Assim diz a palavra do Senhor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e, por causa dela, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus, o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou-o para a sua condição. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento, ó Deus, clamamos mais uma vez, Pai, como já temos clamado nesse culto. Encha-nos, Pai. Que o teu Santo Espírito pare sobre essa igreja, pare sobre os nossos corações. Que o teu Santo Espírito inunde-nos, Pai, para que prestemos um culto agradável ao Senhor. Não somente eu pregando a palavra, mas meus irmãos com ouvidos atentos, ó Pai, para guardar a palavra do Senhor no coração. Ó Deus, fala conosco, fala com os meus irmãos e comigo mais uma vez, como o Senhor já falou, ó Deus, nas Escrituras. Nós clamamos, ó Deus, confiados na mediação do nosso Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Por que sofremos? Por que que nesse mundo há sofrimento? Alguém já fez essa pergunta? Eu acho que muitos devem ter se feito essa pergunta e, olhando para a forma com que o mundo está, entendendo a realidade e como as coisas acontecem, creio que todos já devem ter feito essa pergunta sobre o porquê sofremos, por que há sofrimento nesse mundo. Meus irmãos, a resposta é mais simples do que vocês podem imaginar. E há sofrimento nesse mundo por conta do pecado. É simples assim. Porque o pecado entrou nesse mundo, entrou também o sofrimento. O sofrimento é uma consequência do pecado. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer como os amigos de Jó o aconselharam. Que ele estava sofrendo por conta de pecados dele. Mas o que eu quero dizer é que o pecado faz com que soframos da seguinte forma. Todo sofrimento que nós passamos, que pessoas passam, a origem está no pecado. Pode ser que seja por conta da entrada do pecado no mundo. Quando Adão e Eva pecam lá no Éden, o pecado agora é herdado por nós. Todos nós já nascemos com a natureza caída, pecaminosa, inclinada para o pecado. Só que a criação de Deus como um todo, não só os seres humanos, foram afetados. A natureza, por exemplo, foi afetada. E por isso que nós vemos hoje grandes catástrofes. Isso traz sofrimento. O nosso corpo foi afetado. Temos agora doenças, contraímos cânceres, contraímos AIDS e várias outras doenças, até gripe, que mata muitas vezes também. Isso acontece por conta do pecado original e nós agora com essa natureza caída. Crises internas, pessoas têm crise de identidade. Porque o pecado entrou nesse mundo. Satanás, meus irmãos, se apodera de pessoas. Essa é uma verdade das Escrituras. Nós vemos pessoas endemoniadas. Satanás oprime por conta da queda, do pecado. Mas não somente isso. Tem como também nós sofremos por conta do nosso pecado. Muitas vezes nós pecamos, cometemos um adultério e acabamos com nossa família. E sofremos, pagamos as consequências. Muitas vezes acabamos com a vida dos nossos filhos. Muitas vezes, por conta de inveja, nós sofremos. Isso é pecado no nosso coração. Estou citando alguns aqui. Por conta da gula, alguns sofrem. Inclusive da outra causa que a gente falou, a causa natural. O pecado no coração faz com que a gente sofra de causas, consequências no corpo também. Desejos ilícitos de diversas formas nós podemos cometer que vão trazer sofrimento para a nossa vida também. Mas não somente isso. Por conta do pecado de outras pessoas, nós também sofremos. Qualquer um de nós que é casado pode acabar sofrendo por conta de um adultério da pessoa que está conosco. Isso é possível. Por isso nós temos, inclusive, que orar e vigiar e caminhar segundo as Escrituras. Nós podemos ser traídos. Nós podemos ser assaltados, violentados. Podemos ser injustiçados. O que eu quero dizer para os irmãos é que a origem do sofrimento é o pecado. No fundo, no fundo, é por conta do pecado que há sofrimento. Mas não somos simplesmente nós, nesse tempo, que sofremos. Quando olhamos para o texto de Êxodo 2, do versículo 23 ao 25, esse texto mostra para a gente o povo de Israel em grande sofrimento. Nesse momento da história do povo de Israel, eles passam por um sofrimento profundo, no qual podemos aprender, diante desse texto, como agir no sofrimento. E é por isso que o título do nosso sermão hoje, da mensagem, é Em Tempos de Sofrimento. Gravem bem o título. Em Tempos de Sofrimento. Mas, para nós entendermos bem esse texto, vamos tentar entender um pouquinho o contexto. O povo de Israel, meus irmãos, é formado nas Escrituras, sendo um povo descendente dos patriarcas. Lembra dos 12 patriarcas? Foram através deles que o povo de Israel foi formado. Cada patriarca era o líder, o chefe de uma das tribos. E, a partir deles, a descendência foi dando sequência, e esse era o povo de Israel. Mas os patriarcas eram filhos de quem? De Jacó. Jacó, que teve o encontro com o Senhor e teve o nome mudado para Israel. Por isso o povo de Israel. Por conta dos seus filhos e as tribos que foram a descendência de Jacó. Mas Jacó era filho de Isaac. E Isaac era filho de Abraão. Essa é a sequência do povo de Israel. Mas, para compreender esse texto, vamos focar um pouquinho em Jacó. Jacó, meus irmãos, depois de grandes lutas que Jacó passou, de grandes acontecimentos na vida dele, Jacó chegou na terra de Canaã, teve os seus filhos, e ele tinha um filho mais novo, chamado José. Com 17 anos, José, certa feita, estava chegando próximo de seus irmãos, e seus irmãos o invejavam, porque ele era o queridinho do papai, era o queridinho de Jacó. E eles tramaram contra José. E eles pegaram José, eles queriam matar José, iam matar, mas, no fim das contas, eles resolveram não matar e venderam José como escravo. E José foi vendido como escravo e foi parar no Egito. Lá no Egito, José prosperou. Ele achou graça diante de Faraó, e cresceu e prosperou, e Faraó colocou como governador da nação do Egito. E José, dentro daquela nação, exercendo meio que um papel de braço direito de Faraó, foi crescendo, prosperando, e chegou um momento, José lá dentro, bem como governador da nação do Egito, houve grande fome na terra. Houve grande fome. E a terra de Canaã foi extremamente atingida. Para resumir a história, não vou contar todos os detalhes, mas José teve um encontro com seus irmãos, que foram até a terra do Egito, porque ficaram sabendo que lá tinha mantimento, e desse encontro acabou resultando no fato de José trazer para o Egito Jacó, ele perdoou seus irmãos, trouxe seu pai Jacó e toda a parentela, inclusive seus irmãos, para o Egito. Aproximadamente de 70 a 75 pessoas subiram para o Egito e escaparam dessa grande fome. Aconteceu, meus irmãos, que a família de José foi muito bem tratada no Egito, porque José era uma pessoa de prestígio lá na terra do Egito. Mas, tudo isso que a gente viu está no final, da metade para o final do livro de Gênesis, a gente entra agora no livro de Êxodo. Capítulo 1 do livro de Êxodo narra o povo de Israel crescendo, e cresceu em número, mas já havia morrido José, Jacó há muito tempo já havia morrido, e seus irmãos também morreram. Agora ficou toda a descendência deles. Só que o rei do Egito também morreu. E suscitou-se um rei no Egito que não conhecia a família de José e nem José. E ele, vendo aquele povo de Israel crescendo no meio da sua terra, ele ficou extremamente amedrontado. E ele falou, tem que fazer alguma coisa, porque, se houver uma guerra, eles podem se rebelar contra nós e tomar o Egito de nós, porque eles estão crescendo de forma assustadora. o povo do Egito, o povo de Israel aqui dentro do Egito. E aí o rei faraó, esse novo faraó, ele começa a colocar sobre os israelitas no Egito grande carga, servidão. Eles começaram a escravizar os israelitas. O intuito dele, escravizando os israelitas, era ver se eles paravam de crescer. Era ver se as pessoas morriam no meio dele, se eles enfraqueciam, paravam de reproduzir. Mas aconteceu o contrário. Eles continuaram reproduzindo e a nação de Israel crescendo no meio do Egito. O rei resolveu tomar outra medida. E ele mandou parteiras matarem os filhos homens das hebreias que nascessem. Não deu certo também, porque as parteiras também eram hebreias e temiam o Senhor. Então ele mandou com que todo filho homem de Israel fosse morto pelos soldados egípcios. E aí houve uma grande matança de meninos, homens, bebês homens do povo de Israel. Era um grande sofrimento, meus irmãos. Não bastava a escravidão, não bastava a tirania com que eles tratavam. Ele agora tenta fazer esse programa de controle da taxa de natalidade, mas extremamente cruel, matando esses bebês. E aí a gente entra também no capítulo 2, na história do nascimento de Moisés. É nesse contexto que Moisés nasce. É nesse contexto que Moisés vem a esse mundo. Pela soberania do Senhor, Moisés vem a esse mundo, nesse contexto. Sua mãe olha para Moisés e vê ele, um menino muito formoso, e fala, não, tenho que preservar a vida desse menino. Ela consegue esconder ele até os três meses de idade. Depois, aquela história bem conhecida também, ela manda a sua irmã levar no rio Nilo, bota numa cestinha o menino, e acaba que ele vai parar nas mãos da filha de Faraó, que o adota. E na sua meninice, quem o criou acabou sendo a sua mãe. E aí, meus irmãos, aconteceu o seguinte. Ainda em Gênesis 2, que é onde está o nosso texto, mas antes do nosso texto, nós vemos Moisés, completando 40 anos de idade, e indo visitar os seus irmãos hebreus. Só que ele chega lá, eles estão sendo maltratados. Ele vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio e ele mata esse egípcio. Acontece que, no fim das contas, ele tem que fugir. E ele vai para a terra de Midian, fugido para não ser morto pelo rei do Egito. Tendo fugido, ele lá encontra Zípora, ele se casa com Zípora, tem o filho Gerson com Zípora, e é isso que o texto está narrando. Até que, estando narrando isso, é como se mudasse um pouquinho a cena de Moisés em Midian, e agora ele volta um pouco para Israel. E aqui é onde nós nos encontramos, e é disso que nós vamos tratar. Mas, para que tratemos bem, é importante ter entendido esse contexto. Deu para entender bem? Vamos lá, então, caminhar um pouquinho. Tendo acontecido isso, o que o texto diz para nós? O verso 23 diz, Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Moisés passou 40 anos na terra de Midian. É justamente esses 40 anos, de Moisés indo para a terra de Midian até o rei do Egito morrer. Foi o que aconteceu aqui. E aí nós vemos a continuação do texto dizendo, os filhos de Israel gemiam sob servidão. É o que o texto diz para nós. Eles gemiam sob servidão. E é por isso que nós entendemos, meus irmãos, que essa expressão gemiam sob servidão quer dizer gemiam em sofrimento. E por isso o título do nosso sermão, em tempos de sofrimento. E o que nós vemos e aprendemos com o texto, em primeiro lugar, que em tempos de sofrimento, clame ao Senhor. Em tempos de sofrimento, clame ao Senhor. Peço que os irmãos leiam, por favor, o verso 23 todo. É um pequeno verso, mas peço que os irmãos leiam. Um, dois, três, podem ler. Meus irmãos, o povo de Israel estava sofrendo grandemente. Era um governo extremamente tirano. A gente pensa que é pouca coisa, mas foram 400 anos de escravidão no Egito. É muita coisa. Geração vem, geração passa, e esse povo sofrendo grandemente nas mãos dos egípcios. Era um governo tirano, torturador. Era um governo que estava oprimindo grandemente o povo de Israel. Isso é verdadeira opressão, meus irmãos. Isso é verdadeira opressão. Mas nós vemos o povo de Israel clamando. O texto diz para a gente que eles clamaram por causa desse sofrimento, por causa da servidão, eles clamaram ao Senhor. E o verbo clamaram aqui, para ser mais exato, é clamaram por socorro. Eles clamam diante do Senhor, eles se prostram diante do Senhor clamando por socorro. E o seu clamor subiu ao Senhor. No meio desse sofrimento que eles estavam passando, o que eles fazem é orar. Eles oram ao Senhor. Eles recorrem ao Senhor. Eles vão até o Senhor. Eles não estão aguentando mais. Olham para os céus e falam Senhor, nos ajuda. Precisamos do Senhor. Precisamos da Tua boa mão sobre nossas vidas. Só o Senhor pode nos tirar daqui. Eles clamam ao Senhor. É interessante, meus irmãos, que no mesmo livro de Êxodo, no capítulo 3, se os irmãos passarem alguns versículos, versículo 7 diz o seguinte. Disse ainda o Senhor, isso aqui é o Senhor falando a Moisés, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, aqueles que os oprimiam. Conheço-lhe o sofrimento. Agora passem aí para o 9, versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Percebam, meus irmãos, foi preponderante a oração do povo de Israel. O clamor foi necessário nesse momento de sofrimento para o povo de Israel. Lá em Deuteronômio 26, versículo 7, quando Moisés está passando, o livro de Deuteronômio, Moisés dá as leis para uma outra geração, que não é a mesma geração dele, que a geração dele havia morrido, ele está passando as leis do Senhor para essa geração que não tinha aprendido ainda do Senhor. E ele conta também a história. E nesse versículo 7 do capítulo 26, ele diz, clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Ou seja, foi essencial com que o povo tivesse clamado. E quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu aprendo grandemente em tempos difíceis que nós vivemos, e como a gente bem viu na introdução, há sofrimentos de várias espécies, nós sofremos, nós precisamos clamar ao Senhor. O povo de Deus precisa voltar a clamar ao Senhor. Vocês acham, sinceramente, que diante dos sofrimentos que nós enfrentamos hoje, nós agimos como esses israelitas agiram nesse momento da história? Clamamos ao Senhor, nós recorremos ao nosso Deus? Sinceramente. Eu fico vendo o mundo em que nós vivemos. Tim Keller até escreveu um livro chamado A Fé na Era do Ceticismo. Nós vivemos num tempo de ceticismo, num tempo de relativismo que causa ceticismo. As pessoas são céticas, muitas vezes, para muitas coisas. Só que não é só lá fora, meus irmãos. Infelizmente, eu tenho que informar para os irmãos que o ceticismo acaba invadindo a igreja. E por mais que falemos falemos que cremos no Senhor, por mais que confessemos o Senhor da nossa boca, muitas vezes, nas nossas ações, nós somos céticos também. Céticos a ponto de não crer no poder da oração. Céticos a ponto de não crer que, clamando ao Senhor, Ele pode resolver os nossos problemas. Nós, no tempo de hoje, nesse tempo de ceticismo, nós recorremos a muitas coisas em meio ao sofrimento. Talvez, por último, nós recorremos ao Senhor em oração. é o que acontece em muitos casos, infelizmente, mas louvado seja Deus pela sua palavra. No tempo de hoje, muitas vezes, quando estamos passando por sofrimentos, seja lá a natureza que for, tem gente que vai recorrer, por exemplo, a comer exageradamente para ver se alivia um pouquinho daquele sofrimento que ele está passando. Tem gente, meus irmãos, que em tempo de sofrimento vai beber exageradamente para ver se esquece os problemas. Quantas pessoas eu conheço que fazem isso? Acabam enchendo a cara mesmo para ver se esquece os problemas. É até algo comum aí fora, fazer isso para esquecer os problemas. Tem gente que não bebe nem come muito, mas fala, vou fazer uma viagem para ver se esqueço meus problemas. E a motivação para fazer a viagem é tentar esquecer os problemas, os sofrimentos, as angústias que estão passando. Tem gente que vai se divertir. Eu vou me divertir. Eu vou curtir a minha vida para ver se eu esqueço tudo isso que está fazendo eu sofrer, todas essas cargas que estão sobre mim. Tem gente que vai fazer isso. Tem gente que vai se afundar na pornografia para tentar parar de sofrer, para tentar ter um alívio momentâneo. Tem gente que vai fornicar, tem gente que vai adulterar. Ah, meus irmãos, são muitas as formas que esse mundo oferece para nós recorrermos para uma fuga do sofrimento. Mas não é isso que a palavra diz. A gente vive ainda, meus irmãos, num tempo da era dos profissionais. Era dos profissionais, onde pessoas têm crises internas e elas preferem procurar profissionais para tratarem dos problemas dela. Antes de recorrer às Escrituras, antes de orar ao Senhor, aquele que conhece o nosso interior mais do que nós mesmos, aquele que conhece exatamente como funciona o nosso interior, sabe das nossas crises, pode resolver problemas que nós nem sabemos onde está o problema no nosso coração, mas nós preferimos recorrer, muitas vezes, a um profissional, seja da psicologia, com terapias, que vai me passar um yoga para eu relaxar, que vai me passar remédios. E, quando eu falo isso, entendam-me bem. Eu não sou contra o uso de remédios, não é isso que eu estou querendo dizer, de forma nenhuma, mas, muitas vezes, é a forma mais fácil que é encontrada para a gente resolver os nossos problemas. E aí eu tomo uma pirulazinha, a gente vive nesse tempo, não é da pírola. Eu tomo uma pírola, acabou, resolveu os meus problemas. Não é assim que funciona. O povo de Deus nunca deve ser assim. Tem até uma música que eu lembro que tocava na época de carnaval, que é o conceito desse mundo, extravasa, libera e joga tudo para o ar, eu quero ser feliz, em tempo de sofrimento, é isso que as pessoas pensam, esse é o pensamento do mundo, que acaba entrando, de fato, na igreja, esse tempo cético. Mas, meus irmãos, nós, como homens e mulheres de Deus, nós, como igreja do Senhor, não podemos ir no ritmo da cultura, naquilo que é pecaminoso. Naquilo que vai contra as escrituras, nós temos que ser contraculturais. Nós devemos voltar a dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor em meio aos sofrimentos. não só, obviamente, em meio aos sofrimentos, mas, já que estamos falando de sofrimento, no sofrimento, recorra ao Senhor. Dobre os joelhos. Oração, meus irmãos, é dependência. Oração é você dizer para Deus, eu não consigo resolver esse problema, mas eu estou recorrendo àquele que tudo pode, àquele que é poderoso, àquele que pode mudar todas as situações, àquele que pode fazer um povo atravessar um mar vermelho, o mar vermelho, melhor dizendo, quando um exército inteiro está atrás dele, àquele que pode mandar manar do céu, àquele que pode levantar cegos, àquele que pode ressuscitar mortos, é a esse que nós recorremos. E nós não podemos ser cédicos a ponto de pararmos de clamar ao nosso Deus. Um exemplo, para a gente fechar essa parte aqui, que eu tenho para mim de oração, é John Knox. quem não conhece John Knox, John Knox é conhecido como pai do presbiterianismo. E John Knox viveu no século XVI, nasceu na Escócia, em tempo de estudos, ele saiu da Escócia, em um determinado tempo ele estudou aos pés de Calvino, lá em Genebra. Depois ele volta para a Escócia, ele tenta implementar a reforma na Escócia, que tinha uma igreja submissa ao romanismo. e ele tentando e lutando, pregando a palavra, mas era um homem de oração. Houve grandes lutas, ele travou grandes batalhas contra Maria Stuart, que em um determinado tempo foi a rainha da Escócia, naquele tempo. Mas, no fim das contas, meus irmãos, houve um avivamento na Escócia. por conta das pregações, das orações de John Knox, e é óbvio de outras pessoas também da igreja, houve um avivamento na Escócia. E esse homem conseguiu fazer com que a igreja da Escócia se tornasse uma igreja reformada, presbiteriana, inclusive. E é interessante que uma das orações de John Knox ficou conhecida, era ele dizendo, ó Deus, dai-me a Escócia para Jesus, ou eu morro. Essa oração ficou famosa, era uma das orações que John Knox muito fazia, era um homem de oração. Aponto também de Maria Stuart, rainha da Escócia, dizer que temia mais as orações de John Knox do que os soldados e canhões da Inglaterra. Esse é o verdadeiro poder da oração, meus irmãos. O Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, pronto a entregar a sua vida, em grande angústia, o que ele fez? Orou ao Pai. Orou ao Pai, se derramou diante do Pai e disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua, mas o Senhor orou. E ele dá um grande exemplo para nós ali de dependência. Nós que somos finitos, pequenos, muitas vezes não recorremos ao Senhor. Que a igreja volte a aclamar ao Senhor. Que em tempos de sofrimento, de crise, sejam individuais, seja crise no meio do povo de Deus, seja crise na nossa nação, nesse mundo, clamemos ao Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o que a gente vê no texto é que em tempos de sofrimento, além de clamar ao Senhor, confie no Senhor. Confie no Senhor. Peço que os irmãos leiam, por favor, o verso de número 24. Um, dois, três, podem ler. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, o que nós mais vemos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse são textos que apontam para Cristo. A grande verdade é que toda a Escritura aponta para Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. desde o Antigo Testamento você vê Cristo o tempo todo. Se você abrir uma porção de texto completa, você vai ver que no fim das contas ela culmina em Jesus. E você sempre consegue ver Jesus nas Escrituras o tempo todo, não somente nos Evangelhos. Mas um outro assunto muito tratado nas Escrituras que nós temos que ter em mente é o assunto da aliança, do pacto. É extremamente repetido, reforçado, é extremamente claro esse assunto nas Escrituras o assunto da aliança. Nós somos povo da aliança, nós somos aliancistas e aqui a gente vê nas Escrituras essa aliança de forma clara. O povo clamou ao Senhor e tendo clamado ao Senhor o texto diz para a gente que o Senhor ouviu as orações e lembrou-se da sua aliança. O Senhor lembrou. É lógico, meus irmãos, que aqui o texto não quer dizer que o Deus Todo-Poderoso estava esquecido da aliança, ele se esqueceu por algum momento, não é isso que o texto está dizendo, mas está dizendo que ele deu atenção agora para a aliança, ouviu o clamor do povo e agora se voltou para a aliança, apontando para uma ação futura. Ele faria algo, mas ele lembrou dessa aliança. Que aliança é essa? A gente vê que ele diz que é a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Se nós não precisamos voltar lá nas Escrituras, eu vou só citar, mas se formos depois para Gênesis 12, do verso 1 a 3, nós vemos o Senhor, é logo depois do acontecimento de Babel. O Senhor, se voltando para Abraão, Abraão era pagão, o Senhor vai ao encontro dele e faz uma promessa a Abraão. Chama Abraão para cumprir o chamado que o Senhor deu a ele de sair da sua terra, da sua parentela e ir para a terra que o Senhor iria mostrar e Abraão aceita e ele vai. E ele promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Essa é a promessa do Senhor. No capítulo 12 está lá registrado. Mas no capítulo 15, nós vemos nas Escrituras que o Senhor Deus estabelece a sua aliança com Abraão. Temos a promessa que o Senhor fez para Abraão, mas no capítulo 15 de Gênesis ele estabelece uma aliança. Para cumprir essas promessas ele faz uma aliança com Abraão. Agora, além de fazer as promessas ele tendo a aliança, o Senhor tem que cumprir porque ele preza pelo seu próprio nome. É como se você dando a palavra não cumpre. Você tem que cumprir. Você, para ser um homem de palavra, ser um homem de confiança, você tem que cumprir as suas promessas, ainda mais se você fechar um acordo com alguém. E o nosso Deus faz uma aliança. E ele estabelece essa aliança no capítulo 15. E no capítulo 17 de Gênesis nós vemos ele instituindo o selo da aliança. O selo da aliança era a circuncisão. Ele faz a aliança, agora tem um selo que é a circuncisão. Assim como para nós hoje é o batismo. É o selo que mostra que nós somos povo do Senhor. Ele faz essa aliança com o povo de Abraão, os descendentes de Abraão que viriam e o sinal que ele deve colocar nesses que são descendência é a circuncisão, é circuncidá-los. Mas essa aliança se estende para os descendentes, ela continua com seus descendentes, continua com Isaac e nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 26 e se estende para Jacó, o que nós vemos também em Gênesis 28. O fato, meus irmãos, é que Deus faz uma aliança com o seu povo. Há uma aliança de Deus com o seu povo e o Senhor, ele cumpre a sua aliança. O Senhor não é como nós, que falha, que muitas vezes deixa de cumprir algo, que mente. O Senhor, Deus, não falha. Ele faz uma aliança e ele vai cumprir essa aliança e, nesse momento em que o povo clama a ele, ele se lembra dessa aliança, ele traz à tona a aliança que ele fez. Ele não podia agir de outra forma porque ele havia feito essa aliança. E eu acho fenomenal quando eu olho para as Escrituras e eu vejo que tudo isso estava dentro dos decretos, dos planos soberanos do Senhor. Deus é soberano, mas, mesmo assim, nós devemos clamar. Deus, ele faz aliança, mas, mesmo assim, devemos clamar. Uma coisa não interfere na outra. Só clama, meus irmãos, quem confia. A aliança, você entender a aliança, isso deve gerar confiança no seu coração. E, se você confia de fato, você vai clamar. Mas, dentro dessa soberania do Senhor, lá em Gênesis 15, no verso 13, quando ele faz essa aliança com Abraão, ele anuncia que o povo, a descendência de Abraão, seria escravo por 400 anos, escravizado por uma outra nação. Imaginem só, no tempo de Abraão, ainda nem havia a nação de Israel estabelecida, mas ele já anuncia. E a gente vê isso se cumprindo no texto que a gente leu, o texto de Êxodo 2, do verso 23 ao 25. Ele também anuncia o julgamento dos egípcios. Os egípcios, não no texto que a gente viu, mas, logo após, eles são julgados. O próprio Deus pesa a sua mão sobre os egípcios. E ele tinha anunciado. Ele anuncia também, lá em Gênesis 15, anteriormente, a libertação do povo dessa escravidão. O povo seria libertado, até porque sua aliança tinha que se cumprir. Era necessário com que eles chegassem e se estabelecessem na Terra Prometida, porque o Senhor havia prometido, porque o Senhor havia feito essa aliança, esse pacto. O nosso Deus é um Deus pactual. Além disso, faz parte da soberania de Deus a preparação de Moisés, o fato de Moisés ter sobrevivido. Tudo isso mostra a soberania de Deus, meus irmãos. mas a gente pode parar e pensar o que isso tudo tem a ver com o sofrimento. Diante do sofrimento, muitas vezes, nós estamos sofrendo nessa vida e nós ficamos nos perguntando o que o Senhor quer com esse sofrimento. Onde vai dar esse sofrimento? Onde vai desaguar tudo isso que eu estou passando, que minha família está passando, que o país está passando? Onde vai desaguar tudo isso? A verdade, meus irmãos, é que nós não temos como saber a não ser quando a coisa acontece de fato. Mas o Senhor não deixa de ser soberano. Ele é soberano e a gente tem que confiar. Sabe por que a gente tem que confiar? Apesar de nós não sabermos onde vão dar as coisas, onde vão dar os sofrimentos que passamos, as lutas, as angústias, uma coisa é fato e está clara nas Escrituras. Deus tem uma aliança com o seu povo. O nosso Deus é um Deus de aliança. E isso é claro nas Escrituras. E a aliança que ele faz com o seu povo, ele irá cumprir. Não há outra alternativa. Ele vai cumprir a sua aliança. Nós somos povo do Senhor. Assim como o povo de Israel era povo do Senhor na antiga aliança, na nova aliança, nós, que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos povo do Senhor. E essa aliança se estende a nós. Quando ele faz a aliança para Abraão, ele fala que Abraão seria pai de muitas nações, não seriam só os judeus. E é por isso que hoje nós podemos dizer que Deus é o nosso Senhor, porque essa aliança se estendeu a nós. E a partir de Cristo, ela se estendeu de fato. A partir do fundamento dos apóstolos, ela se estendeu a nós. E o Evangelho chegou a nós. Nós somos povo do Senhor, meus irmãos. De fato, nenhum de nós cumpre os requisitos da aliança para usufruir dos benefícios pelos próprios méritos. Nenhum de nós que está aqui consegue cumprir todos os requisitos que a aliança exige. Cumprimento dos mandamentos, muito pelo contrário. Os mandamentos vêm, a lei vem para mostrar o caráter de Deus e que nós estamos muito aquém e somos pecadores. Mas eu queria dizer para os irmãos, eu não poderia cumprir. Nenhum dos irmãos poderiam cumprir, mas houve um que poderia e ele cumpriu. A aliança, meus irmãos, e os benefícios dela serão usufruídos por nós. As bênçãos da aliança serão vividas por nós e já podem ser vividas hoje, mas plenamente na eternidade com o Senhor, porque Cristo Jesus morreu por nós. Ele é o fundamento da aliança. Se nós estamos aqui hoje, se nós temos uma garantia, é porque o fundamento da aliança é Cristo. Ele morreu, ele pagou, cumpriu todos os requisitos que a aliança exigia. Portanto, quero dizer para os irmãos, em tempo de sofrimento, confie no Senhor. Ele tem uma aliança com você e ele vai cumprir essa aliança. Cristo já pagou, Cristo já fundamentou a aliança, não tem como mais ela ser revogada. Nós somos do Senhor por causa do sangue do Cordeiro, que satisfez a justiça de Deus. louvado seja o Senhor. Se temos essa aliança, meus irmãos, podemos confiar. E quando o sofrimento vier, sigamos, confiadamente, independente do resultado que vai dar nesse tempo presente, nós já temos uma garantia futura. Amém? Que o Senhor nos ajude a confiar nos tempos de sofrimento. Mas, por fim, último ponto, em tempos de sofrimento, além de clamar ao Senhor, além de confiar no Senhor, espere no Senhor. Espere no Senhor. Peço que os irmãos leiam verso 25. Um, dois, três, podem ler. Amém. Amém. Meus irmãos, por clamar e confiar no Senhor, a gente vê agora o Senhor agindo. esse povo se orou é porque confiava no Senhor e sabia que ele poderia agir. E o Senhor olha para a sua aliança e o que a gente vê agora é o Senhor partindo para a ação. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Essa ideia, essa palavra atentou quer dizer deu atenção. Ele olhou para a sua aliança, olhou para os clamores, para o gemido do povo de Israel, o sofrimento e ele agora deu atenção. para esse sofrimento. Ele se preocupou e isso levou o Senhor a agir. Quase que simultaneamente a quando o Senhor ouvia o clamor do povo, o povo clamava na servidão, quase que simultaneamente o Senhor já começa a providenciar a libertação. É impressionante quando nós olhamos para a sequência dos textos. Uma mudança decisiva acontece a partir daqui. Tendo ouvido esse clamor, tendo olhado para a sua aliança, o Senhor se atenta para agir. Em Êxodo 3, meus irmãos, quando a gente começa a ler Êxodo 3, nós vemos Deus se dirigindo agora a Moisés. Percebem agora a ligação das histórias? Porque no meio da história de Moisés, ele na terra de Midian, nós vemos esse texto falando do povo lá no Egito, porque quase que simultaneamente o povo clamou, o Senhor se lembrou da aliança, ele se atentou e já começou a agir. Ele foi até Moisés. E é o texto também famoso que mostra Deus aparecendo, o anjo do Senhor, numa saça ardente. E ele fala a Moisés. Ele chega a Moisés, Moisés se aproxima dele, ele fala, tira as sandálias dos pés, pois essa terra que pisa é santa. E ele chama Moisés para cumprir a missão de libertador do povo de Israel. É assim que Deus age, é assim que o Deus soberano age. Enquanto a gente, algo está acontecendo aqui e nós oramos, nós nem imaginamos os resultados disso tudo, o que o Senhor está fazendo por trás. Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida, na vida de outras pessoas que nós nem conhecemos, é assim que o Senhor vai trabalhando. Mas lembre-se que Ele age, meus irmãos, o Senhor age, Ele não deixa de azir. Se nós, e eu peço para os irmãos também, não precisam ir lá no texto, mas depois podem abrir, no sermão de Estevão, ele resume muito bem toda essa história do Antigo Testamento para culminar em Cristo, na sua pregação. Mas lá no verso 34, capítulo 7, diz o seguinte, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. É Estevão lembrando do que o Senhor falou a Moisés. e ele diz que o Senhor ouviu o sofrimento, ouviu o clamor, ouviu os gemidos e por isso ele agiu e desceu para libertar o povo. Esse é o resultado da oração, esse é o resultado da aliança do Senhor em relação ao seu povo. O Senhor age e Ele age sempre. Entendam-me bem, eu vou tentar deixar claro aqui o que eu quero dizer com age sempre. Quando confiamos e clamamos no Senhor, Ele sempre age. Ele pode mudar a situação da nossa vida em meio aos sofrimentos. Ele pode fazer uma grande reviravolta na nossa vida diante de profundas angústias, sofrimentos, crises e mudar tudo e trazer alegria e paz nas nossas vidas, na situação, inclusive. Ele pode trazer um amigo como aquele que estava providenciando Moisés para ser o libertador do povo. Você orando, Ele pode trazer um amigo para acalmar o seu coração, para te orientar nas Escrituras, para te ajudar de alguma forma. Ele pode fazer isso. Ele pode usar uma pregação para te despertar, para fazer você sair do ceticismo, para você passar a aclamar ao Senhor, para você sair do conforto e se voltar ao Senhor em oração e depender do Senhor. Ele pode usar recursos materiais, recursos físicos, recursos de tudo quanto é espécie, natureza, para mudar a sua situação. Até mesmo dinheiro. Ele pode trazer dinheiro de onde Ele quiser. Alguém te doar um dinheiro, alguém que nem te conhece, Ele pode fazer. se você está em uma crise, o Senhor pode. Ele pode agir dessa forma, Ele pode restabelecer a sua saúde, Ele pode acabar com uma doença terminal que você esteja passando. Isso acontece, acontece. Quando pessoas oram, o Senhor age. Mas, meus irmãos, Ele também pode agir estendendo o sofrimento. Já pararam para pensar nisso? Ele pode agir estendendo um pouco mais o sofrimento. Ele pode agir deixando você passar um pouco mais pelo deserto, como vimos hoje aqui o pastor Camargo pregando de manhã. Ele pode deixar com que falte um pouco mais de recurso. Ele pode deixar com que a saúde piore. O Senhor pode deixar essas coisas também. Mas Ele está agindo. Lembrem-se disso. Porque Ele tem uma aliança com o Seu povo. Ele está agindo em prol do Seu povo. Porque Ele não falha nas Suas promessas. E Ele tem uma aliança com o Seu povo. Lembrem-se que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E o fato de Ele estar agindo e, dependendo do que esteja acontecendo, descanse no Senhor. Espere. A ideia de esperar aqui é ter esperança em Deus. É ter esperança no Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas aqui são todas mesmas. Sejam coisas ruins, coisas boas na nossa vida, todas elas estão cooperando para aqueles que amam a Deus. Eu até troco aí aqueles que amam a Deus, aqueles que têm uma aliança com Deus. Aqueles que têm uma aliança podem esperar no Senhor. Aqueles que têm uma aliança, têm viva esperança, uma certa esperança, uma certeza nessa vida de que o Senhor age em prol dos seus. Um exemplo que eu gosto de olhar para ele e fazer uma analogia. Para quem não sabe, eu sou formado em educação física e trabalhei em academia de musculação por um tempo. E eu acho interessante que muitas pessoas, a grande maioria, vão para a academia para ficar forte. Na verdade, essas pessoas vão para malhar. essas pessoas vão para fazer exercício. Mas poucas sabem, talvez muito pouca mesmo, que quando você está malhando, pegando aqueles pesos, você está se lesionando. Você está lesionando a sua musculatura. Você está ali quebrando suas fibras musculares e o resultado disso, na recomposição, é que você vai hipertrofiando, ganhando massa muscular, ganhando força, ficando mais forte. Não é verdade? Então, eu gosto de usar esse exemplo por quê? Porque, nesse caso, algo que pode parecer ruim, que são as microlesões que você está causando na sua musculatura, vão te trazer benefício. E, muitas vezes, em meio ao sofrimento, ore ao Senhor e descanse no Senhor. Ainda que o sofrimento continue, Deus está no controle. Pode ser que ele seja o melhor personal trainer, e ele é o melhor personal trainer, te dando o exercício que você precisa, te dando a carga que você precisa para ser mais santo e parecido com o Senhor, para que a aliança dele se cumpra e seja estabelecida até o final. O Senhor faz essas coisas, meus irmãos. E outra coisa eu digo para os irmãos, ainda com esse exemplo, não tem como uma pessoa ir para a academia, pegar o peso que for, se lesionar, mas ela não tem um bom sono, ela não se alimentar direito. Então, eu digo para os irmãos, não adianta simplesmente, em meio ao sofrimento, afastado do Senhor, achar também que vou fazer algumas orações aqui e vai dar tudo certo. Não é isso. Encha-se das Escrituras, ore diariamente ao Senhor, participe dos meios de graça, venha ao culto, cultue ao Senhor, participe junto com os santos da comunhão, participe dos sacramentos, isso são meios de graça. E aí sim, em meio ao sofrimento, você vai vendo o seu caráter sendo forjado, você conhecendo cada vez mais e mais do Senhor sendo moldado à imagem dele. Mas lembrem-se de uma coisa, meus irmãos, podem descansar e esperar nesse Deus maravilhoso. Orem, confiem que ele tem uma aliança e esperem nele. Assim como ele mandou Moisés para levar o povo de Israel do Egito como libertador, eu digo para os irmãos, ele enviou alguém que era muito superior a Moisés. Ele enviou o próprio Deus, feito homem, a esse mundo. quando ele encarnou e veio e morreu por nós na cruz do Calvário. Ele não nos livrou da escravidão do Egito, ele nos livrou da escravidão do pecado, nos libertou da condenação do inferno. Todos nós estávamos destinados para pagar eternamente por conta dos nossos pecados no inferno, mas ele mandou Jesus Cristo para pagar no nosso lugar. Ele é o nosso libertador, ele é a garantia, como já vimos antes, de que a aliança vai se cumprir e por isso nós podemos esperar. Ainda que soframos nessa vida, ainda que passemos por lutas, ainda que as lutas não acabem, porque seria errado eu prometer aqui que se você orar, as lutas vão acabar. Não. Pode ser que você passe a vida toda sofrendo mesmo, mas lembre-se de uma coisa, algo maravilhoso te aguardo, porque o sangue de Cristo foi derramado em seu favor. Algo maravilhoso está guardado para os seus. Por meio de Cristo, fomos livrados do maior de todos os sofrimentos. Não há sofrimento que se compare, meus irmãos, e nós nem conseguimos imaginar o que será o sofrimento no inferno para toda a eternidade. Vai ser a ira de Deus, sem mistura, sem pingo de misericórdia, e justa sobre os pecadores. Mas nós fomos livrados por causa de Cristo Jesus. Então aguarde no Senhor, descanse no Senhor, seja lá o que você esteja passando, seja lá o que você venha a passar. Essa mensagem não é só para aqueles que estão passando por sofrimento, porque provavelmente o sofrimento vai bater na porta de muitos ainda para frente. O sofrimento vem. O sofrimento vem. Mas lembrem-se das Escrituras lembrem-se do que Deus nos ensina nesse texto, por exemplo. Clame ao Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, Pai. nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque essa é uma realidade, Deus, que o povo de Israel estava enfrentando, que nós enfrentamos também, talvez de maneiras um pouco diferentes, ó Deus, mas todos nós que aqui estamos sofremos, seja lá qual for o motivo, Pai, nós temos sofrimentos reais, seja lá o sofrimento do adolescente, que muitos falam que é besteira, pode até ser por algo pequeno, mas é sofrimento real. Seja lá, Pai, o sofrimento de um idoso que se sente só, é sofrimento real. Seja lá, Pai, o sofrimento por uma doença terminal em alguém da família ou então na própria pessoa, é sofrimento real. Seja, Pai, um relacionamento quebrado dentro de casa, um casamento, Pai, manchado pelo pecado, isso traz sofrimento real, Pai. Seja lá qual for a natureza, tem gente que sofre sem saber nem o porquê sofre, muitas vezes é a falta do Senhor, mas é sofrimento real, Pai. Mas o Senhor mostra para nós, ó Deus, que devemos clamar ao Senhor em meio ao sofrimento, clamar pelo auxílio do Senhor, clamar para que o Senhor venha, Pai, com a Tua mão e haja nas nossas vidas, ó Deus, e mude a nossa situação ou pelo menos mude o nosso entendimento, Pai, de como passar por essa situação com a paz do Senhor, quem sabe, que excede todo entendimento. Ah, Deus, ajuda-nos a confiar, a confiar no Deus da aliança, a confiar no Deus que fez uma aliança com o Seu povo. O Seu povo não cumpriu os requisitos da aliança, mas o Senhor enviou Jesus Cristo, ó Pai. E nós teremos as bênçãos da aliança, aqueles que crerem, Pai. Ah, Deus, ajuda-nos a esperar, a ter uma viva esperança no Senhor. Ó Deus, porque de fato quem nos libertou da escravidão e da condenação foi o Senhor Jesus, Pai. Foi o sacrifício perfeito. Ajuda-nos, Pai. E se porventura alguém nessa noite aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, ó Pai, talvez esteja passando por sofrimento, que ele confie no Senhor, clame ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, se volte ao Senhor e espere, Pai, confiadamente no Senhor. Que essa pessoa assuma esse compromisso pactual de aliança com o Senhor e viva para a glória do Senhor. A Ti entregamos nossas vidas, nos rendemos, ó Pai, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.